A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Quero aproveitar essa oportunidade para dar as boas-vindas a todos vocês. Quero que você abra comigo essa noite no sexto capítulo do Evangelho de Mateus, no versículo 24. O sexto capítulo e o versículo 24, estas palavras. Nenhum homem pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou então se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao materialismo ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. Você sabe, há um vácuo psicológico na América esta noite. Bilhões não têm propósito de vida nem desafios motivadores. Eles querem uma causa em que acreditar, querem uma música para cantar e querem uma bandeira para seguir. Ernest Humming Gray disse uma vez, Vivo um vácuo tão solitário quanto um tubo de rádio, quando as baterias estão descarregadas e não há correntes para conectar. Yves Kubis disse uma vez, Na política sou um democrata, na religião sou um espectador inocente. Me lembro de uma história que costumavam contar sobre uma causa que aconteceu na Guerra Civil Americana. Um homem disse, Sou neutro. Então vestiu uma calça cinza e um casaco azul e atiraram nele dos dois lados. Cristo nunca permitiu que as pessoas fossem espectadores. A palavra cristão vem do latim e significa literalmente partidário de Cristo. Um partidário de Cristo, você sabe, eles estão tendo todos aqueles problemas na Iogoslávia. E o senhor Tito morreu há algum tempo e deixou um vácuo naquele país. E o seu povo, que o seguia na luta contra os nazistas durante a guerra, foi chamado de guerrilheiros. Já tenho idade suficiente para me lembrar disso. E eles foram chamados de partidários e se comprometeram. Eles acreditavam em alguma coisa. E esses partidários nunca são neutros. Eles nunca jogam pelo que é seguro. Eles nunca ficam em cima do muro. Eles nunca são espectadores da luta do seu tempo. Eles tomam partido. Eles se comprometem. Tinha um homem no Texas e eles perguntaram a este homem, Você é cristão? E ele disse, Não, graças a Deus. Sou apenas batista. A palavra cristão, nos primeiros dias, foi usada com escárnio. Foi um termo de reprovação. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre o que é ser um cristão. Eles pensam que cristãos é uma pessoa que ora, que vive segundo a regra áurea, que é sincero, que vai à igreja e que guarda os dez mandamentos. Todas essas coisas são boas. Muitas vezes são frutos da vida cristã. Mas isso não faz de você um cristão. Isso realmente não faz de você um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Um cristão é aquele que tem três coisas acontecendo em sua vida. Primeiro, ele fez uma escolha. Ao longo de toda a Bíblia, somos solicitados a fazer uma escolha. Adão e Eva fizeram a escolha errada. E isso afetou toda a raça humana, porque eles pecaram contra Deus. E isso se tornou uma doença que passou de geração em geração. E você e eu temos essa doença, que vai terminar em morte física e morte espiritual. A menos que nos voltemos para Cristo. Cada escolha que fizemos nesta vida vai afetar outras pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 30, Moisés convocou o povo de Israel e clamou. Eu clamo pelo céu e pela terra para registrar esse dia contra vocês. Que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que você viva e a sua semente também. Escolher. Josué, capítulo 24. Josué disse ao povo, escolha hoje a quem você vai servir. Estou lhes pedindo esta noite para fazer uma escolha. Muitos de vocês têm uma escolha a fazer. Falei com um homem ao telefone esta tarde e lhes perguntei diretamente. Você recebeu a Cristo como seu Salvador? E ele disse, agora não. Vou pensar sobre isso. Tenho muitas perguntas a fazer. E ele fez uma escolha. Mas disse, vou assistir na televisão. E estou rezando para que ele faça a escolha certa. Em 1º Reis, capítulo 18, Elias disse a todo o povo. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é o diabo, então sirvam-no. Jesus disse, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida eterna. E poucos são os que encontram e entram por ela. Pense nisso. Jesus disse que é uma porta estreita. É um caminho estreito para a vida eterna. E apenas algumas pessoas irão encontrá-la. A maioria das pessoas estará no caminho largo que leva para a destruição, ao julgamento e ao inferno. Em que estrada você está esta noite? Você tem que fazer essa escolha antes de sair daqui. E em 2º lugar, um cristão é uma pessoa que fez uma mudança de vida. Uma mudança na maneira de viver. O Espírito Santo entra em sua vida quando você recebe a Cristo e Ele lhes dá o poder para mudar todo o seu modo de vida. A Escritura diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Sua mente, suas emoções, sua vontade estão todos envolvidos nesta mudança. E isso afeta toda a sua vida quando você vem a Cristo Jesus. Muitas pessoas fizeram declarações sobre isso mesmo. Fred disse, As pessoas mudam renovando suas fixações. Alde, um grande psiquiatra, costumava dizer, As pessoas mudam renovando seus objetivos. Rollo costumava dizer que eles mudam renovando seus esforços para a autorealização. Mas Deus diz que as pessoas mudam renovando suas mentes. A Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Quando você vem a Jesus Cristo, você não comete suicídio intelectual. Você vem a Cristo com sua mente e muda de ideia e isso é arrependimento. Você muda sua mente em relação a Deus. Você muda sua mente em relação ao pecado. Você muda de ideia em relação a si mesmo. E você muda de ideia em relação ao próximo e começa a amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia é muito clara. Deixar de ser uma pessoa derrotada e orientada para os problemas depende primeiro de mudar a mente. Porque os nossos problemas, perturbações emocionais, sentimentos, comportamentos e objetivos estão todos enraizados em crenças básicas erradas sobre como satisfazer as nossas necessidades pessoais em Cristo. A terceira coisa, um cristão é uma pessoa que aceitou um desafio. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quantos de vocês estão procurando um desafio? Se alguém quiser vir atrás de mim, a primeira coisa que deveria fazer é negar a si mesmo, disse Jesus. Suas próprias ambições egoístas, seus próprios objetivos pessoais. E você deve ir à cruz, onde Cristo morreu por você e derramou seu sangue. Porque você vê, você e eu somos pecadores. Todos nós quebramos a lei de Deus e merecemos julgamento. Nós merecemos o inferno. Nós vamos acabar no inferno. Vamos acabar no julgamento. Mas Cristo veio na cruz e pelas suas pisaduras fomos sanados. Quando eles pegaram aquelas longas tiras de couro com bolinhas de aço e bateram nas costas de Jesus, Ele estava fazendo isso por você. Quando colocaram aqueles pregos em suas mãos, Ele estava fazendo isso por você. Quando eles colocaram aquela lança em seu lado e perfuraram, Ele estava fazendo isso por você. Ele foi para o inferno por sua causa. Ele tomou o seu julgamento e o seu inferno. Para que você nunca tenha que passar um minuto no inferno e nunca tenha que enfrentar o grande julgamento de Deus. Isso é o quanto Deus ama você. Deus te ama. Mas Ele se levantou novamente. Não adoramos um Cristo que está na cruz. Ele ressuscitou. Adoramos um Cristo vivo. É disso que se trata a Páscoa. Mas Deus diz que você precisa segui-lo. Terá que carregar a sua cruz diariamente. Todas as manhãs, ao se levantar, você toma a sua cruz. Agora, qual é a sua cruz? A cruz é o fato de que Jesus saiu para morrer na cruz. Foi como dizer, Pegue a sua cadeira elétrica e me siga. Pegue a forca e me siga. Você se identifica com Cristo, aberta e publicamente. E não tem vergonha de Jesus Cristo. É isto que significa a sua cruz. Agora, alguns jovens que estão aqui esta noite resistem à ideia de qualquer tipo de escolha. Fomos chamados de geração dos descomprometidos. Eles não querem ser chamados de estreitos. Eles não querem fechar suas mentes. Cristo ensinou claramente que existem dois caminhos. Dois mestres e dois destinos. Não podemos percorrer os dois caminhos. Por isso, evitamos a escolha enquanto podemos. Há morte em cada escolha. Você morre para uma estrada quando desce pela outra. A vida nunca permite a neutralidade sem exigir um esforço. Sem exigir um preço. Tente ser neutro na política. E algum dia você será confrontado com as urnas. Tente ser neutro em relação aos problemas sociais. E você será confrontado no seu quarteirão. No seu bairro. Na sua rua. E na sua escola. E algum dia isso chegará a você. Você não pode deixar de andar pelas ruas dessa cidade. E ver as questões sociais que estão acontecendo. As milhares de pessoas que estão dormindo na rua. E isso não mexer com você. Temos que fazer algo sobre isso. Essa é a razão pela qual temos o amor de Deus em ação. Sabemos que não podemos alimentar todas as pessoas famintas. Mas fazemos isso como um exemplo do que as igrejas deveriam fazer o tempo todo. Deveríamos estender a mão para ajudar todos aqueles que precisam. Algumas pessoas não querem se envolver nos problemas do próximo. Há um momento, porém, em que você deve se levantar e ser alguém que vai confrontar tudo isso. Jesus Cristo exige que você decida, decida-se sobre Jesus Cristo. Pilatos perguntou, o que farei então com Jesus que se chama Cristo? Pilatos lavou as mãos. Você tem que tomar uma decisão sobre Cristo. Quem diz os homens que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, alguns estão relutantes em fazer a escolha por Cristo por causa da teologia. Você não quer aceitar todas as coisas que as escrituras ensinam sobre Deus e sobre Cristo. Até mesmo sobre o próprio Deus. A Bíblia diz, eu sou o Senhor Deus, não mudo. A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor. E então vem a Bíblia. O que eu vou fazer em relação à Bíblia? Não posso aceitar a Bíblia. Jó diz, dei mais valor às palavras da tua boca do que ao meu alimento necessário. Em 2 Timóteo, capítulo 3 diz, toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Nunca passo 5 minutos me perguntando se esta é a palavra de Deus ou não. Aceitei isso pela fé anos atrás e nunca mais tive dúvidas sobre isso desde então. Quando você aceita isso pela fé, nada pode mover você. Há coisas que não entendo na Bíblia. Há coisas que são quase contradições aparentes, mas não são. Eu simplesmente aceito isso como a palavra de Deus pela fé. Meu problema é que não são as coisas que não entendo na Bíblia, mas sim as coisas que entendo. Coisas que entendo que devo fazer em obediência a Cristo. É isso que me perturba. E há muitos jovens que dizem, bem, eu ouvi falar de conversão e vocês querem que eu me converta. Sim, porque Jesus disse, se não vos converteres e não vos tornades como crianças, não podereis ver o reino de Deus. O que significa conversão? Significa apenas virar. Vou nessa direção. Viro e começo essa direção na minha vida. Isso é conversão. Apenas mudando. Isso é tudo o que significa. Não faça disso uma coisa grande. Mas é uma coisa grande porque depende a sua eternidade. Depende se você foi realmente convertido ou não. Você tem que se converter por dentro, em seu coração. Não apenas pelas coisas exteriores. Muitas pessoas pensam que você é uma boa pessoa. Vai à igreja, foi batizado ou talvez tenha sido confirmado na igreja. Mas você precisa ver e reconfirmar seus votos de confirmação. Você precisa ver e reconfirmar os votos do batismo que você fez. Os votos do batismo que os seus pais fizeram. Você precisa ver a Cristo de uma forma real e entregar sua própria vida a Jesus Cristo. E então alguns recusam a Cristo por causa da igreja. Quantas vezes ouço a palavra? Bem, a igreja está cheia de hipócritas. Bem, existem hipócritas em todas as áreas da vida. Nasci e fui criado em uma fazenda leiteira e vendíamos leite. E distribuímos o leite aos vários clientes. Acordávamos cedo e mandávamos nossos pequenos caminhões e laticínios. E eu ordenhava as vacas e às vezes ia no caminhão. E tínhamos vários laticínios na nossa região. E então, quando o preço do leite ficou tão baixo, os agricultores começaram a colocar água no leite. Agora, havia hipócritas no negócio do leite. Mas isso não significa que não existem pessoas honestas. Meu pai nunca seria rebaixado a fazer uma coisa dessas. Agora, o único requisito para ser membro da igreja é que você não seja digno de ser membro. O próprio Cristo fundou a igreja. A igreja é composta de pecadores que foram salvos pela graça de Deus. Não existe igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita e se unir a ela, ela se tornará imperfeita. A igreja é para comunhão. A igreja é para fortalecer nossa fé. A igreja tem muitas coisas com as quais pode contribuir para você. Mas há outra razão pela qual às vezes dizemos que não queremos ir a Cristo. Não queremos pagar o preço. Se você quer uma educação, você pagará qualquer coisa para consegui-la. Se você deseja riqueza, abrirá mão de todo tipo de coisa para alcançá-la. Agora, Deus deu o melhor que tinha para você. A Escritura diz que Ele não poupou o seu próprio filho. A Escritura diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E há muitos outros jovens que têm medo de serem compreendidos, ridicularizados. Não quer estar em uma minoria tão pequena. A Bíblia ensina que pode haver perseguição. E haverá. Você será mal compreendido. Você será um estranho em muitos grupos. E a pressão dos colegas é tão poderosa hoje em dia nos vários níveis escolares que muitos desistem. Seja na universidade ou no ensino médio. A Bíblia ensina que você vai ser um estranho. E você pode ter que procurar novos amigos. Porque uma das coisas que acontecem é que quando você vem a Cristo, você entra em um mundo social totalmente novo. E você descobrirá que terá irmãos e irmãs em todos os países do mundo. É uma grande fraternidade a qual todos nós estamos unidos quando estamos em Cristo Jesus. E podem não ser apenas episcopais, batistas, metodistas, pentecostais, presbiterianos ou católicos. Pode ser que sejamos apenas seres de Cristo. Já estive em todo, bem, você sabe, em todo o mundo, mas em muitas partes do mundo e conheci pessoas que eram totalmente estranhas para mim. Mas no momento em que nos conhecemos, éramos irmãos. Você pode não ser convidado para certas festas. Você pode não ser convidado para certas coisas e pode ter que pagar um preço por um tempo até fazer novos amigos entre os crentes. Seguir a Cristo pode ser um negócio caro. Mas o apóstolo Paulo disse, sim. E todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Isso é parte do custo. Não é fácil seguir a Cristo em 1991 na América. É difícil. Custa alguma coisa. E há muitos jovens que simplesmente adiam essa decisão. Você diz, vou esperar até outra oportunidade. Provérbios 27 diz, não se vanglorie do amanhã, pois você não sabe o que o trará. A escritura diz, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da tua salvação. Na história de Lilian Rothsch, em seu livro, vou chorar amanhã, a certa altura, ela disse o seguinte, sou alcoólatra e preciso de ajuda. Você precisa dizer essa noite, peguei contra Deus e preciso de ajuda para ir para o céu. Você dirá isso essa noite? E se você não tem certeza do seu relacionamento com Jesus Cristo essa noite, vou pedir que você tenha a certeza, para que você possa sair daqui e dizer, eu sei que Cristo vive dentro de mim. Eu vou pedir a você, em um momento que se levante da cadeira e diga, você deve assumir esse compromisso. Não fique mais em cima do muro, apenas se levante e diga, estou indo. Um jovem que se recuperava de um acidente de moto, em que quase morreu, viu que estaríamos em Chitfield, na Inglaterra, para uma cruzada. E ele disse, não sei nada sobre Deus, mas deveria ouvir aquele homem. Então ele veio, ele aceitou, aceitou a Cristo e disse aos seus companheiros, quase morri sem fé. Quando estávamos em um dos lugares, esqueci em alguma cidade. Havia uma garota de 16 anos que entregou sua vida a Cristo e na noite seguinte, ela se encontrou com seu conselheiro e disse, quero te dar uma boa notícia. Vou voltar a morar com os meus pais. Eles vieram aqui essa noite e nos reconciliamos. George Williams, que fundou a Inca, veio a Cristo no século XIX, no OS da Inglaterra e escreveu o seguinte, não posso descrever para vocês a alegria e a paz que fluíram em minha alma. Quando vi pela primeira vez o Senhor Jesus Cristo, morri para os meus pecados e que todos foram perdoados. Você conhece Cristo? Você tem certeza disso? Se houver alguma dúvida em seu coração e mente, certifique-se essa noite. Leí A História de Vida, alguns anos, de Francisco Pizarro. Isso me veio à mente hoje, quando li sobre os problemas que estão enfrentando no Peru. No século XVI, ele conquistou o Peru. Em meio a grandes dificuldades, quando lhes restavam apenas alguns homens, ele traçou uma linha com uma espada no chão. Um caminho era para o Peru, com riquezas e perigos, e o outro era de volta ao Panamá, onde estavam seus navios em segurança. Ele escolheu marchar para o sul, para o Peru, e tornou-se o fundador daquela grande nação. Essa noite, você está na encruzilhada da sua vida. Você atravessa aquela linha que foi traçada na areia por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, Arrependa-se do seu pecado, converta-se, venha a mim, eu mudarei a sua vida, farei de você uma nova pessoa, darei a você um novo poder, uma nova alegria, uma nova paz, uma nova felicidade. Vou pedir que você venha, e ao ver, você está dizendo, abro meu coração e entrego a minha vida a Cristo. Quero uma mudança em minha vida, levante-se e venha. Vou pedir para que ninguém saia, por favor. Amém. Quero dizer uma palavra para você que está assistindo pela televisão. Você está vendo que milhares de pessoas estão tomando a sua decisão por Jesus Cristo. Centenas esta noite estão descendo aqui para fazer o seu compromisso com Deus. Simplesmente sem saber tudo sobre Cristo, mas estão tomando a sua decisão. Você pode assumir o seu compromisso agora com Jesus Cristo. Você pode entregar seu coração para Ele e dizer, Senhor, eu quero que aconteça uma mudança em mim. Nas relações com a minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados e me lave com o Seu sangue. Com certeza Ele perdoará seus pecados e lhes dará garantia de que você vai para o céu quando morrer. Dê a sua vida a Jesus Cristo esta noite e certifique-se de ir a uma igreja no próximo domingo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graff. Você que chegou até o final, que Deus se abençoe poderosamente. Dê um like para abençoar este vídeo. Veja se você já está inscrito no canal. Compartilhe com outras pessoas. A informação é muito importante. E abençoe este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Para que possamos fazer mais e melhor. E com certeza, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Pois está escrito, Que Deus se abençoe ricamente. Foi muito bom compartilhar com vocês. Sucesso na sua caminhada.